Fala pessoal, aqui quem fala é o Lipe, você está no LP Gameplay, é isso mesmo galera, com mais um vídeo de Clash Royale no canal, e aqui por sinal, nesse vídeo aí, vamos conferir a fucking abertura do balzinho do clã, então vamos nessa né, e como? Vê aquele replayzinho safadinho né, vou te falar hein pessoal, o negócio aqui está tenso no Clash Royale hein, puta merda mano, está tenso hein, nossa quando eu vejo esse combo eu fico até com medo hein, olha Baby Dragão mano, você é louco mano, Baby Dragon mano, olha e o Bomber lá vivo, olha esse Bomber ele atrapalhou muito mano, ó, se não fosse o Bomber aí eu tive que gastar minha mini P.E.K.A mano, foi aqui que eu tomei dano de burrice minha mesmo, Olha a burrice minha, em vez de eu ter zapado ali os servos, eu não zapei ó, olha lá, olha, ainda matou a princesa mano, aí eu fui mal hein, na moral, e o safado tinha Bárbaro de Elite ainda mano, ó, olha a tragédia aqui, a Dala Penga, olha a tragédia, ó, olha a tragédia, ó, olha pra isso, olha só pra isso, olha só pra isso, olha só pra isso, o espírito de gelo me salvou hein galera, você é louco hein, E, o que acontece, o cara colocou até muito bem, né, é, porque tá começando a virar uma putaria mano, agora todo mundo tá usando flecha agora nessa merda, e a flecha ferra com o meu deck mano, e o que que acontece galera, te falar hein, esse joguinho aqui tá começando a ficar meio chatinho pra jogar hein, nossa mano, perdi até uns troféus subindo essa cheat, porque puta merda pessoal, tô começando a pegar uns caras assim, gemado direto mano, tô pegando uns caras, hoje eu joguei contra um cara level 12 mano, é, entendeu? O cara level 12 eu peguei mano, olha o cara ia fazer o mesmo combo, ó, ó, olha a buíça, aí como que eu fiquei em choque já né, já logo zapei né, só tô pegando o cara nível 12 nessa cheat meu, cê é louco, aí o cara calterou lindamente ali, ó, safado, cê é louco o que que acontece, por que que, ah, é outra coisa também, muita gente tá começando a usar espírito de fogo também, aí imagine, flecha e espírito de fogo, já era, calterou meu deck na hora, tem nem o que fazer, essas duas cartas aí calteram meu deck, aí o cara tem zap ainda, já era, calterou meu deck inteiro, só isso que acontece, só isso, por que que aconteceu essa bosta? Por que? Por que a bosta da, daquela carta do satanás lá, ó, eu já tive que alterar o bomber né, fio, senão a gente tinha perdido a torre ali né, não dava pra perder não, fio, ó, não dava pra perder não, agora que eu falei, putz, é só falta da merda agora, ó, ainda bem que a horda segurou hein, ainda bem que era a horda 12, porque se não fosse um level 11, poderia ter dado merda hein, falei bom jogo porque eu já sabia que eu tinha ganhado né, Isso é louco mano, tô começando a pegar os caras muito viciados, ah é, o que que acontece? Ó, vai vendo galera, como muita gente tá usando aquela cartinha do satanás lá, a gangue de goblins, todo mundo tá optando por usar flechas e ainda a safadinha dos espíritos de fogo, ou seja, mano, caltera muito meu deck, isso que é o problema meu Então vamos nessa né, abertura aí do balzinho do clã, ó, 1200 de ouro, 6 flechas, 13 goblins lanceiros, 19 espíritos de gelo, 20 goblins com dardo, cavaleiro, que é uma merda né, e a última carta, 2 gole, é, boazinha né, boazinha Na moral hein galera, o Crash Royale atualmente tá um negócio triste meu, nossa, logo logo vou ter que até trocar de deck se duvidar, porque mano, tá muito chato mano, é, muitos caras fortes meu, cê é louco cachoeira Então é isso hein galera, espero que vocês gostem do vídeo, se inscrevam no canal, deixem um like se possível, favorito ao vídeo, qualquer dúvida ou sugestão, deixa aí nos comentários hein, então nos vemos na próxima hein, valeu e falou